Olá YouTube, epá, porquê que eu estou triste? Porque é a terceira intro que eu gravo, mano Porque, ah vai, eu estou tão cansado disto, mano Na primeira intro era o som que estava todo Ah, o som estava estragado Na outra intro Olá meu bubu, quando é que vais parar de ver vídeos sobre comida? E vens comer algo a sério e com uma boa carne melhor que terra? Minerals, vou aguardar pela mensagem no Insta Pois quero dizer-te ao ouvido que és o meu maca-bubu Calvo e anão, o meu estilo de homem Meu bubu rei dos céus, leva-me às nuvens, beijos, amor As nuvens Parece mesmo que é ela, mano Bem, continuando, o que é que aconteceu? Tive que gravar três vezes, só estava estragado Depois disso mais, não era novo os primeiros 20 segundos do vídeo Vamos arrancar para o vídeo que eu tenho pouco tempo Como é que é, bro? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Mandando DM a 50 Fast Foods Entretanto, recebemos mais cinco mensagens de Fast Foods Desde já, muito obrigado a quem nos respondeu E sem mais demoras, que estou cheio de fome Vamos avaliar as cinco novidades dos cinco Fast Foods Como júri, temos o grande Diogo e a grande Jessy Let's fucking go! Vamos ao primeiro Fast Food que nos respondeu Foi a grande Pizete Por isso, sem mais demoras, let's go! Pizete, desde já, muito obrigado por nos ter respondido Pelo voucher, que apesar de nos dê um voucher de 30 euros Vai aqui, pá, para a situação Com o pedido, eles deram Pão de alho com pepperoni E umas batatas country com queijo e bacon Uma hot chicken fiesta E um hot cowboy blaze Depois de teres de experimentar o cheesy vibes trio Ah, estava a mandar mensagem, mas não era aí uma lupa Estava a mandar mensagem à malta que vai jogar comigo A dizer que estou um bocadinho atrasado Por causa que eu preciso, pelo menos, de três reacts para a coisa, vai Ai, o eye-tracking está ativo, pois é A malta do YouTube não vê o eye-tracking, só se eu meter Mas neste vídeo não vale meter Não vale a pena meter O original, hot and honey E termina com uma cookie gigante Quando lançares o vídeo, partilha connosco Este pedido é gigante Vamos ter que meter numa caixa para levar para casa Porque este é o primeiro Fast Food E quer provar 5 Fast Foods hoje, está bem? Boa tarde Bem, hoje temos um pedido especial Foi feito pelo episódio Então acho que é melhor Eu acho que não pedido assim muito Querem que eu meta? Posso meter Será que o YouTube queria que eu metesse? Se calhar é melhor meter Porque se não pês a malta do YouTube vai ficar triste Ok Maltinha do YouTube O que é que vocês estão a ver? Afonso 02024 Manda Euro 2 a cara do Bu Olá Bu Quando estás a escovar os dentes na casa de banho Usas aqueles bancos para crianças para chegar ao lavatório Eu tinha falado com vocês para pararem de mandar de honestos mensos e me insultar Se vocês querem apoiar o meu trabalho eu acho muito bem Agora estar-me a mandar mensagens sempre me a insultar Acho fatela Eu estou a ficar cansado disto Eu não posso fazer nada de ser baixinho Nada Não há nada que eu possa fazer Eu estava calvo Vocês deram uma pressão social de eu ser calvo Fui fazer um implante Fiz um implante Continuo com isso Eu vou fazer o segundo implante Agora à altura eu não consigo fazer nada Acho desagradável, deselegante da vossa parte YouTube, como eu estava a explicar Isto que vocês estão a ver na tela É para onde eu estou a olhar Por exemplo, agora estou a olhar ali para a cara do James Estão a ver? Ali para o pé do nariz do James Pronto, é isso E assim vocês podem controlar para onde é que eu olho Onde é que vai ser perigoso No vídeo do Tiago Ofski com a namorada dele Porque a namorada dele tem um piercing Bem, vamos lá Oh mano, mas isto é bem mau, porque eu não consigo ser livre Eu quero olhar Eu quero olhar para onde eu quero olhar E eu não posso olhar Porque eu sinto que estou a olhar E que vocês me vão julgar E depois o James vai-me julgar Apá Eu não Isto é muito difícil, mano Vou só olhar para o James O James é bonito Uma camisa do James está top Olha ali, aqui está uma mosca E pronto E fica por aí Porque senão estamos Depois deste vamos a Taco Bell E depois vamos a mais três Ela vai tratar de avaliar Olha ali aquele Cota Olha o Cota O Cota estava Viste o Cota a falar mal deles Cota olhou Olha este gajo aqui a filmar Bem, primeiro Oh my God Tem que tirar de boquês Tem, tem, tem queijo Isto é o que? Isto é batata com bacon E queijo Para ficar calvo, puto Aprovado Isto aqui é pão de alho Com queijo e Peperoni Isso sim Oh mano, isso é impossível Isso não tem como falhar Isto é mesmo Das minhas cenas favoritas A mim também Mano, eu não estou a conseguir Estremar Eu não estou a conseguir Estremar assim Eu estou a sentir que tudo Imagina, até eu me esquecer Até eu me esquecer Que estou a ser observado O meu olhar Eu estou completamente Mano, isto não está a ser fácil Eu estou a me sentir Estalcado O pão é crocado O queijinho dá aqui Mas ela é boa e bonita Vamos todos concordar Não é? Eu aprendi como ano sempre Vamos todos concordar Que ela é linda Vamos todos concordar Vamos todos concordar Bem, o nome desta pizza Preciso mandar uma mensagem Eles nos encomendaram duas Mas veio só esta Porque estar com uma duas pizzas Original, hot e honey Honey Eu sou mais fã de pizzas Com mais recheio Assim, mais... Peperoni a desfazer-se Queijinho Pois é, pois é Nossa, fininho Ah, está-se tão quente Esta tatuagem que ela tem É bonita? Então acho que vais dar um 10 Acho que vais dar mesmo um 10 Dianha, estou a sentir-o picando Adoro mesmo a pisar-te Estava à espera que fosse mais picado Sente-se um toque ligeiro O mel também não se sente muito O que é bom? Ah, eu acho que tenho Ah, eu tenho que ir lá dentro O que é? Vocês vão-me dizer Boa? Para quando um vídeo Com a Diana Melancia para Malta Parar de gozar Com a tua altura Mike Falaste bem agora Falaste bem Falaste bem Mike Obrigado Um bocadinho de queijo Pepperoni Um pouco de picante Para dar aquele saborzinho Um pouco de picante mesmo Ele disse 7 Mas não é 7 É bom É mais doce Está aqui um bocado A parte da pizza Ser assim mais salgada E um bocadinho mais picante A mistura de doce E salgada Mano, a cena Eu vou dizer uma cena Do fundo do coração A cena da 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 Sinávia É esta tatuagem Mano É pá Imagina Eu sou um direito tatuado Mano Eu curto bacanas tatuadas Mas esta aqui Assim Estás a ver Esta aqui assim É pá Até me faltam as palavras Mano É É top É top Está top Dá-te aquela dica Estás a ver Mano, é street Ah, é street Exato, mano É street Puto Não, não, não Olha aí Oh puto Não é street Belong Não Irmão Não 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 é isso Que eu estou a dizer Olha aí Respeita a Sinávia Na minha stream Vais respeitar a Sinávia Na minha stream Vais 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 Respeitar a Sinávia Eu na pizza dou um nove e meio Só mesmo porque eu gosto delas Vocês têm isto Mano, mas vocês já viram que ela está sempre com o Jamie agora Pizzas assim E depois tem aquelas assim Parece que tem bué massa Ou sei lá Ou é bué queijo Só por aí Porque a nível de sabor está Está bem Mas ela é bonita, mano Ela é bonita É mentira Angie, muito obrigado pela raid Eu nem tinha visto, minha menina Um grande beijinho para ti Disseram Spicy and Honey Isto não é spicy Eu gostei, mano Eu dou-lhe um nove e meio Pois é É pizzate Não falha Olha ela Tratado o som Tratado o som Para mim Pizzate Podem-me dizer O que vocês quiserem É o pior restaurante Ela é pizza Dominó E pizzate E três Os três É o mais abaixo Porque se eu quiser Estar a comer Uma pizza cheia de óleo Epá Eu chego ali à cozinha E enfio a pizza no óleo Agora Para mim Ah, mano Já viste as caixas? Tu mandas vir uma pizza A caixa vem com um rebordo De óleo, mano Um rebordo de óleo, mano É gorduroso E atenção Eu não sou o Indó O Indó Eu não sou o Indó Eu sou Uma pessoa normal Eu como tudo Tudo Agora E literalmente tudo Que eu não sou nada esquisito Agora Epá É demais Para mim é demais, mano Para mim é demais Esta molacha Nunca comi Quer dizer Na pizzate Já comi Ah, até também É gelado de baunilha, James Nunca comi Mas olha o aspecto Já comi de outros restaurantes Ui, eu estou a gostar, Angi Tem um bom aspecto É bem boa Não estava à espera Não estava à espera É que colocámos no exterior O chocolate afundou E eu entrei a móvel Chocolate afundou Como assim afundou aonde? Sei lá Eu dou-lhe um... 8 Para mim é um 10 Esta está muito boa Muito boa E a camisa do James Está muito a top, mano Ela disse que o chocolate afundou Também não percebia o Igor Se fosse dito a ti Era perigoso, Igor Vamos lá provar Se fosse dito ao Igor Essa dica Já era mais perigoso Dangerous Dangerous Este é um pedido especial Feito pela... Pô, mano O Jamie melhorou Boé os outfits dele Chicken nachos De entrada Com molho de queijo Crunchy Rep Supreme Com umas batatas Mexican Olha Se há restaurante Vocês não me veem a ir A estes restaurantes Não curto nada A batata parece Água da boa Não sou nada Fã destes Não sou nada Fã destes restaurantes Vocês querem comer mexicano Não é no fast food Lamento Já está mesmo Chegando Eu não quero te gostar Tá bom Já comi Imagina Come-se Estás a ver Come-se Mas não é uma cena Eu já fui a bons restaurantes mexicano E depois vim aqui O objetivo é pedir a coisa mais cara De cada fast food Então não porque é assim muito bom Porque querem mexer Sim Mas isto está Está picante Nós pedimos com picante Está bom Sente-se o picante Não é muito Oh, mano Eu não queria falar sobre isso Mas eu tipo Como vocês sabem Que eu olhei Eu olho para lá E ela está Pô Foi tipo Gando timing Oh, mano Eu não sei se quero continuar a streamar com o iTracking Eu acho Uma falta de privacidade Imagina Eu já tenho que estar a levar com vocês a ver a minha cara E ainda tenho que estar a ver Ainda vocês têm É difícil Depois tenho alface Tenho maionese Tenho queijo Como é que se chama aqueles triângulos Os orites Mas é bom 0,10,2,1,9 Oh, mano No vídeo do Tiago O que é que vai ser tão complicado Principalmente se for como ao outro Eu já espero que isto fosse crocante Pois é crocante Porque já está tudo aquecido É uma pasta por dentro Ok, é uma pasta de frango Mas por fora Ele volta-lhe aquela crocância Que eu acho que devia ter Mas tipo O de sabão está fixo Eu dou-lhe um 7 Olha, eu acho que dou um 10 neste Olha, o Jamie curtiu Está bem da boa O Jamie curtiu Estão boas São tipo crocantes Mas por dentro São macias Salgadinhas Temporadas E neste aqui Que isto é tipo nuggets Por dentro são macias Tipo um 7,8 7,8 Olha, não Ele agora não pode O Jamie está a dar a 10 Porque nunca comeu mexicano Num bom sítio O que é isto? Está aqui a massa Como vocês podem ver Ah, mano Isso é chá É massa com Nutella, Jamie É massa com Nutella, Jamie É assim É massa com Nutella, Jamie Tipo É Kit Kat dentro de massa Não É legítimo Mano, é comerse um Kit Kat Um bocadinho mais cheiro E derretido É massa com Nutella, Jamie Não sabes onde ir Terceiro fast food É o grande KFC O meu sítio favorito Para comer frango Por isso Irmão, eu vou ser sincero Para mim KFC é top Top, mano Mas não é para comer hambúrgueres Hambúrgueres também são bons Mas eu é comer aos pedaços 100% que o Igor também curte Boé Estereotipos E ele vai dizer que curte Certeza absoluta Mano, adoro KFC Vamos lá ver KFC para mim é... Irmão Oh, mas ó Igor Curte-se ou não curte-se? Já, está a ver? Não dá, boy Não dá, boy Eu sei Eu sei, Igor Não dá Há estereotipos que se mantêm, mano Não dá, boy Não dá, boy Menu mix para experimentares um pouco das nossas especialidades Vem com um pedaço de frango dos tendas Um pedaço de frango para mim, mano Para mim, mano Esquece Só não curte as hot wings Que não me está a apetecer muito Pai, assim que tu boeda cheio A mim está Para acaso isso era o que eu ia comentar, mano Vocês, vocês, tipo Imagina, eu sou um gajo que come bem Mas não para estar aí a comer constantemente, mano Tipo, eles num dia Vão comer a boia de acesítios Boia da comida É que eles aguentam, não é? Difícil, mano Olha lá para o Jaime Vocês sentiram, não é? Não, eles têm química, mano Temos aqui a batata normal E eu começaria, calhar, pelo hambúrguer Estou a gostar de muito barbáquio, mas acho que não é Cá, este é barbáquio Mas não é barbáquio Só quero boi a barbáquio Uuuuuh Este parece estar bom, tio Carinha de Jaime Se ela olhar para ele Que é a ganda dama Não, ela é Mano Ela é ganda Não, não É pá, imagina São gostos, né? São gostos Mas eu acho ela Bué gata, mano Eu acho ela mesmo Bué gata, mano Gata mesmo Gata, mano Mas está picante E depois imagina O estilo que ela tem Olha lá Aquelas tatuagens ali Perdidas Estás a ver É tipo É bonita É ela Não, não sou talarico Oh Não sou talarico Estou a dar um elogio Estou a dar um elogio Não é talarico O pão é brilhoso Que é um pão favorito Não é amigo Ah, peraí Talarico como Não sei se o Jaime Tem alguma coisa com ela Não sei de nada Eu não sei O Jaime anda sempre Com um bairro de damas Eu não sei Estava a esperar Sei lá Ele anda com um bairro de damas Sempre O Jaime O Jaime Eu já disse, mano Na Twitch Ou são ex-namoradas do Windho Ou são ex-namoradas do Jaime Ou misto Porque a quantidade de gajas Que o Jaime e o Windho Já Em simultâneo Não, em simultâneo não Mas que já partilharam Não é simultâneo Mas É pá Eu vou calar-me Que se não Entro em polémicas E eu não quero É bom Minha firme Eu tenho 4.12 Deve ser por causa do top Isto é novidade Mas Eu não sei Mano Não sei nada Estou a falar O que eu vejo na internet É o que eu vejo na internet Não é? Estás a chamar De Jaime o Rodado Oh mano Fogo Estás a ver Vocês estão-me sempre É pá Mas eu não posso ser feliz Não sei para tentar-me Enterrar Vocês Chefe Diogo Calma Cuidado Cuidado Minha nota O hambúrguer Dou um 8,5 O frango É um 10 É pronto Olha Vou dar 8,5 9 KFC Quem gosta Espera lá um bocado Eu só tive uma realização agora Nós acabamos de ver um vídeo de comida do Centric Agora estamos a ver um do Jaime Isto vai dar bife Isto vai dar bife Isto vai dar bife Isto vai dar bife entre o Centric e o Jaime O Jaime está a copiar o Centric O Centric é que criou isto É como o Anto É como o Anto me está a copiar a mim Quando falaste de óleo Quando falaste sobre a Pizza Hut Sabias Que os óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais fortes do que as ervas extremamente concentradas Para teres uma ideia 1 gota de óleo essencial de hortelã corresponde a 28 xícaras de chá de hortelã Mas bem O ideal é beberes Pelegrino E Terra Minerals Abraço do teu puto skins de CS Mas espera aí Porquê que a voz do Windo no final ficou brasileiro? Do nada Do nada O Windo disse Beberes E aí Tudo jóia Não foi Do nada Mano Obrigado É lindo Ó Grandes beats Bem chegados Mas não percebi nada Do cena de hortelã É incrível Não é Jaime É incrível É um 10 Também dou 10 Jaime Finalmente concordamos com alguma coisa É 10 O frango É 10 Os pedaços de frango Dominos Pizza Carbonara 10 Deu hoje comi Há bocadinho 10 minutos 10 Pizza Carbonara no Dominos 10 Vamos fazer o nosso vídeo aqui na grande Dominos Por isso vamos ver o que a Dominos nos aconselhou a comer aqui na loja Deixa ver Maltinha Dominos 1 Pizzet 2 Tudo a spamar no chat Lançamos agora Burger Pizza Dominos 1 Pizzet 2 Dominos 1 Pizzet 2 Dominos 1 Pizzet 2 Pessoas com bom gosto Pessoas com bom gosto Pessoas com bom gosto Está a ganhar um Quer dizer Olha que agora já não sei Que maravilha O que é isto? Peekle? 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 Peekle na pizza? Epá Ó James Ó James Só não te mando para um sítio porque estamos no YouTube e o YouTube não gosta O que é isto James? Jesus O que é isso? É bem bom É só bem bom Pizzas de hambúrguer Ah eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, mas eu não pedi, não, não, não Eu nunca vou pedir Eu peço sempre carbonara Mas Irmão, a ananagem na pizza come-se muito bem e agora pickle Digam nos comentários Hahahaha São o time de pessoas que come isto, que é o time Jessica Ou o time Diogo que deixa isto na caixa É para escrever nos comentários por favor, obrigada Hahahaha Irmão Oh, olha eles todos agarradinhos Mano O Jamie tem muito a olho para isto Foi buscar ganda dama Ganda dama, bem gata Sabe ser influencer porque eu próprio já fui comentar Eu próprio já fui comentar Não é? Ela sube-me agarrar Ela sube-me agarrar Mano Ganda papo Isto senhora Eu tenho os pickles É só se eu soubesse tinha dito sem pickle Mas também como vocês gostam Oito Agora vamos para o último fast food Quinto e último fast food é o grande gato que comeu-te a língua Por isso, sem mais demoras, vamos provar Irmão, porque é que eu estou a sentir que este timing foi para mim? Porque ele disse o gato comeu-te a língua quando eu fiquei calado porque sei perfeitamente a porcaria que eu fiz Eu estou com bons timings Eu estou com bons timings Camino e calzone, pica-pau e prazer Então achas que os três nem que sobra um pouco? Sim Isto é dos meus sítios favoritos Estou a comer pelo menos crepe E adoro também comer prego Aqui prego de frango É muito, muito bom Eles já têm loja em Gaia, Lessa, da Palmeira e Braga Eles foram bem acessíveis Por isso vamos comer um mini calzone, um pica-pau e uma francinha doce Irmão 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 Desculpem lá mas isto não engana ninguém Isto não engana ninguém Isto não engana ninguém Isto não engana ninguém Eles foram bem acessíveis também Por isso vamos comer um mini calzone, um pica-pau e uma francinha doce A francinha não é francinha É tipo, é uma sobremesa que deram este nome Estou curiosa de ver como é que é E também, miga Oi, será que o Jaime... Espera aí Será que no fundo são só melhores amigos porque o Jaime E é por isso que o Jaime está-me sempre a dizer para eu ir para a casa dele? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Está-me a começar a fazer conexões na cabeça O Jaime está-se sempre, mas sempre, a convidar-me para ir à casa dele Será que o Jaime é LGBT? E nada contra os LGBTs Epá, eu odeio isto Eu odeio Hoje em dia parece que uma pessoa não pode dizer Oh, esta pessoa é gay Epá, o que é que tem? É super legal Não, legal não é de nível criminal É tipo, legal Legal Tipo, indo, de brasileiro É super tranquilo Porque é que eu tenho que estar sempre a dizer Oh, nada contra os... Eu não tenho nada contra ninguém Quer dizer, contra o Igor às vezes tem um bocadinho Quando ele vai lá para a Guiné e fica lá seis meses na Guiné E não fica pertinho de mim Que é isto? Que é isto? Que é isto? Troutes? Troutes? Troutes a esta hora? Que é isto? Calzone? Que é calzone? Olha bem a abertura disto Viste? Viste bem? Olha para isto Ui Irmão! 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 Tem qualidade, irmão? Primeiro tem boeda recheio de frango mesmo, depois tem queijo. E a qualidade, mano? Uma massa de pizza. É pá, porque eles já não estão num fast food, não é? Aqui já parece um restaurante mais tranquilo. Mais sininha e assim ligeiramente mais mole. Não tão estaladiça. Parece empanada, parece mesmo. Até põe-lhe 10, tipo, não sei o que é que pode ser melhor do que isso. Eu gostei, eu dou-lhe um 9,5. Olhe, eu dei um 10, até que tipo, estou tão cheia. Sinto que vou vomitar, mas tipo, é bom, é bom. Ok, já, então é bom. É bom, é bom. Irmão, quando vocês sabem como a comida é boa, quando vocês já estão tão cheios, mas mesmo assim querem continuar a comer. Estes gajos passaram a vida a comer, mano. Eles passaram a vida a comer. Vai ser para o estrala, bombe e o fiquete vai no ar. Isto é o pica-pau. É, daqui a pouco aparece o excêntrico, continuas com estes vídeos de comida. O excêntrico não é nada contra, mas é assim, puto. Também tens que me deixar ser livre. E dizer que estás gordo. Estás gordo, mano. Estás gordo, boy. Não. Agora também não se pode dizer nada em pleno século 21. Estás, mano. O gajo tem que admitir. Eu também já tive. Estava com 86 quilos, parecia uma bola. Olha agora, tudo formoso. Ah, estás parte, mano. Estás parte. Se quiseres saber a minha dieta, até te mando. Apesar daqui eu acho que tu já fazes a minha dieta. A minha antiga, que agora já não faço. O que é isto? Comida esta. É fácil. Comida esta. Os restos do almoço de ontem tudo junto, com um bocadinho de molho francinha. Ora bem, temos pão, pãozinho, linguiça. Pois, 86 quilos com a minha altura. Que é um perigo. O molho, eu não estou a perceber se isto é tipo um molho especial da casa. O que é isto? É bom aspecto, mano. Pica-pau. Nunca comi. Irmão, eu sou forte, mano. Eu disse que era molho francinha para o ar e coisa. Já mandei mensagem ao Azun que ia explicar-lhe. Pá, tem que fazer os reactions para meter no YouTube. Que eu não falho um dia no YouTube. Se eu tivesse muita fome. Mas isto é o quinto fast food de hoje. E é sempre um atrás do outro. Oito e meio... Jaime, tu estás a engordar a chavala que é para... Nós tirámos o olho, não é? Estou a ver, Jaime. Estou-te a ver. E ela também está-te a ver. Olha a carinha dela olhar para ti. Eu nunca tenho sorte, pá. Nunca. Vim, ninguém vai olhar assim. Só a Zelda. A Zelda olha. Por acaso a Zelda olha. Pica-pau. Dou-lhe um nove e meio. Está perfeito. Não posso pedir mais. Eu dou um sete. Um sete, ok. Eu dou um nove. Estou aqui na beca. A segurar na beca. Bem jogado, tchê. Uma coisa que ele faz um prazer que é a francesinha doce. Que é o nosso produto mais recente com waffles. Mas vocês já não têm fome e não vou comer uma francesinha. Ele diz que é uma cena gigante. Até tenho medo. Não tenho que comer com isto. Primeiro, nem vou dizer o que é que parece. Nem vou dizer o que é que parece. Muito obrigada. Ah, maluco, mano. Ok. Tem banana, morango. Espera aí. É uma francesinha com... Hã? E é tipo dois waffles. Não vou dizer waffles crepe. É isto? É. Talvez dá bom. Mas, meu Deus, mano. O que é isto? Nunca vi nada disto na minha vida, mano. Ai, oh puto. Mas parece ser bom aspecto, mano. Isto parece ser bom aspecto. Irmão, o aspecto por fora é feio. Mas por dentro tudo a adorar. Porque primeiro eu adoro waffles. Fruta. Para mim não há melhor combinação do que doce com fruta. Morango, banana, manga, ananás. Tudo no doce. Ah, ananás no doce. Sim, sim. Ananás no doce. Não, ananás no doce não. Ananás nunca comi. Estou a mentir. Ananás estou a mentir. Pois, ananás estou a mentir. Estou a mentir. Não me lembro de ter comido nenhuma vez. Estou a mentir. Estou a mentir. Não me lembro de ter comido ananás no doce. Agora, banana, manga, morango... O molho parece-me ser creme de ovo. Depois temos os gelados. Não, acho que não é de ovo. É de ovo. Ou é peso? É creme de ovo. Isso é creme de ovo. Hum, ok. Doce de manga? É bom. É bom. Ui, doce de manga é incrível, mano. Nem por cima é refrescante. Estava para que fosse uma mistura muito doce, muito agressiva, mas não é. Tipo, os sabores combinam, sentem a frescura dos gelados. E os sabores também em si são cítricos, são frescos. Então é de verdade. Este gajo trabalhou mesmo com o excêntrico. Os sabores são cítricos. Estava, não estava. Eu achava que ia ser uma cena... Mano, no meu vocabulário só há bom ou mau. Não há cá... Cítrico. Já estou eu a ver. Mas olha, esta sobremesa que tu me trouxeste é cítrica. Os gelados, os crepes, o waffle... Eu gostei. Mas para mim só há bom ou mau. Ou é bom ou é mau. O que é este gajo? O que é este gajo? O que é este gajo? Todo playboy. Estavas-me a explicar que... Ele leva uma calda de sumo de laranja com doce de ovo. Que é o que corta basicamente... Laranja. Cítrico. Toda a tessura do projeto. Vamos lhe chamar assim. É um projeto. Daquela torre. A gente já vai. A gente já vai. Só me falta uma guia. A guia é falida. Consegui comer quase tudo sozinho. Ninguém me ajudou. Toda a gente abortou a missão. Mano. O Jamie come bué, bué. Mas estava muito bom. Nota geral. Eu acho que é um 10. Eu sei que 10 é puxar a bué. Mas sempre que eu venho, está sempre tudo bué da bom. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Ele deu 10 e meteram 9,5. Muito obrigado. A combinação entre todos. Mais valia teres levado a comida e comi em casa. Estás escondido no Instagram. No geral, gostei deste dia. Gostaste? Adorei. Ainda bem, amiga. Diogo. Gostei muito. Olha, vamos arrebentar pelo menos os 30 likes. Fiquem-me, Ambrose. Peace! Youtube, digam-me uma coisa. Vocês acham que o Jane é amiga? Ou anda com a Sinad? Domingo nos vossos comentários a vossa opinião. E já sabem, like, subscrição, essas coisas todas. Não estou mais para falar que eu tenho que me despachar para ir jogar com o Azuki. Tchau, tchau.